E aí meus jovens, nada mudou daquele modelo, rapaziada, vídeo novo, vocês estão estranhando porque eu soltei esse vídeo hoje quinta-feira, sábado não vai ter como eu postar esse vídeo, hoje é quinta, hoje mesmo eu posto, porque sábado vai estar uma correria das grandes, né, porque semana santa tem, eu tenho que ir pra feira ajudar minha família, meus pais, né, e eu não queria deixar vocês sem vídeo, por isso que hoje eu tô soltando esse vídeo, mas sábado a 8 vai ter vídeo normal, se Deus quiser, normal, se Deus quiser, e também sábado a 8 vai ter um vídeo sobre, sobre uma polêmica, uma polêmica não, vamos dizer um novo jogo, um novo quadro aqui pro canal, beleza? Valeu! E aí meus jovens, nada mudou daquele modelo, começando mais um vídeo aqui galera, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, rapaziada, o vídeo hoje é se falando sobre escola, escola pequena versus escola grande, o que eu acho, né, versus, eu estudei um bom tempo, né, na escola grande e um bom tempo na escola pequena, então eu tava aqui pensando, não tinha nenhum vídeo pra gravar, tava sem ideia, do nada veio essa ideia na minha cabeça, por quê? Eu já estudei, eu já estudei a escola grande, 4 anos, e 4 anos na escola pequena, e por coincidência, essas duas escolas também eram o mesmo nome, só mudava o municipal pra estadual, vamos lá, A escola grande que eu estudei, foi da primeira série até, até a terceira série, que era a escola José Tavares, José Tavares, a do governo, do governo, e a outra era municipal, que era também o nome José Tavares, Aí eu estudei do quarto ano, até o quinto ano, por quê? Eu já falei nesse vídeo, eu já falei, eu já falei um vídeo atrás, se vocês forem ver, que já tem aí, minha primeira vez que eu fui expulso, que eu fui expulso da escola, já falei, já tudo mais, agora eu tô falando da escola, então se você não assistiu o outro vídeo, vou deixar aqui nos comentários, o link, ou se não vai tá na guia aí abaixo, beleza? É, o link do vídeo que eu falei, se foi porque eu fui expulso, ou porque eu me transferi, beleza? Pra você não ficar perdido no ar. Bom, eu estudei 4 anos do governo, do governo, 4 anos, como assim, meu João, 4 anos? Foi o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, terceiro ano, estudei 3 anos, quer dizer, desculpa, 3 anos, Por que eu estudei 3 anos? Também tá no outro vídeo. Aí eu estudei esses 3 anos lá, de boa, reprovei a segunda série e a terceira série, como é que a pessoa repete de ano, no segundo e no terceiro. Se você já repetiu, já deixa aí nos comentários, beleza, rapaziada? Estudei 4, 3 anos lá, e a escola era perto de casa, era só 10 minutos, eu ia a pé e no instante chegava lá, beleza? E a escola grande é bom por quê? Porque tem quadra, tem várias salas pra quando ela quiser gasear, não é se esconder em uma delas, tem banho, tinha 3 banheiros lá, a escola era enorme, enorme, também era antiga, antiga. E também o bom dela, que tinha uma quadra, bem grandona lá atrás, pra fazer aula de educação física, que era só na segunda e na terça, só na segunda e na terça. Já a pequena do municipal, lá não tinha aula de educação física, porque a escola era pequena, só tinha 3 salinhas, 3 salinhas, que era o primeiro, que era o quarto, que era o terceiro, 3 anos lá. E a escola era perto de casa, era só 10 minutos, eu ia a pé e no instante chegava lá, beleza. E a escola grande é bom por quê? Porque tem quadra, tem várias salas pra quando ela quiser gasear, não é se esconder em uma delas, tem banho, tinha 3 banheiros lá, a escola era enorme, enorme, também era antiga, antiga. E também o bom dela, que tinha uma quadra, bem grandona lá atrás, pra fazer aula de educação física, que era só na segunda e na terça, só na segunda e na terça. Já a pequena do municipal, lá não tinha aula de educação física, porque a escola era pequena, só tinha 3 salinhas, 3 salinhas, que era o terceiro, não, o terceiro, o quarto e o primeiro, somente. E o quinto ano, somente. Aí nessa escola pequena, não tinha quadra, não tinha nada, era tipo uma escola com 4 salas, um banheiro e uma cozinha, só. E tipo uma sala lá, uma sala lá, pra os meninos ficarem lá brincando. Beleza. Aí nisso, a escola, aí nisso, a escola, os professores, os coordenadores, né, da escola pequena municipal, foram até o prefeito pedir pra fazer uma quadra, pra fazer. Só que é aquele negócio, né, pedir a prefeita, é mesmo que pedir deitado, aquele velho deitado, porque demora muito a chegar. Aí nisso tinha uma serra, subindo, uma serra, subindo. Os alunos, tudo em serra, juntaram e falaram com os professores, com os coordenadores, pra na quinta, na quinta e na sexta, a gente ficar brincando ali naquela serra, subindo naquele mato. Aí a gente fez, aí só quem ia pra lá, pra serra, era quem tinha boa nota, quem era comportado, quem não tinha nenhum trabalho, nenhum trabalhado na escola. Aí beleza, sempre que eu fui, né, que eu sempre fui aluno bom, e já na outra escola, tinha isso, tinha isso, mas só que o professor ia uma vez perdida. Aí a gente mesmo, os alunos mesmo, na aula dele, ia pra lá ficar lá, jogando bola. Beleza. Aí, com um bom tempo, quando eu saí de lá, quando eu fui pra quinta e sexta, que era a escola pequena, o prefeito resolve reformar a escola. Puta que pariu, mesmo no ano que eu saí. Quando eu saí de lá, a escola era pequena. Eu fui lá uns dias desses, fazer... Eu tava passando lá, tem quadra, tem muro, tem... A escola aumentou bastante, tem até sala de cinema pra os moleques lá assistir. E agora não é mais pequena, antigamente era pequenininha, agora é grande. Mas o José Tavares, o governo, era maior ainda. Por que maior ainda? É porque era no centro, tinha facilidade, tinha ventilação boa, porque na municipal não tinha, era um ventilador velho lá, quebrado. Era um ventilador lá quebrado. E outra, também, no municipal, é aquele negócio. Sempre que você tem, sempre que tem material escolar, vem assim, ó, piscado no olho. Agora, do governo, pode comprar logo seu material, sua bolsinha, que eles só mandam em outubro, novembro. Acho que eles mandam bem pra pessoa usar o ano que vem, né? Porque já tá acabando. Bom, não sei porquê, não sei porquê isso. Falei um pouco da minha escola grande, da minha escola pequena. Tem outra escola, também, que eu já estudei, mas não vou comentar muito, pra não levantar muita polêmica, sabe? Só abaixa o último vídeo, beleza? Valeu! Bom, rapaziada, o vídeo foi esse. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e compartilha esse vídeo, beleza? Manda pra todos os amigos, manda pra galera do grupo. Valeu! Falou e tchau!